Oi, gente, chegou mais uma dele, o meu orquidário, o vendedor é o Lucas, sempre super solícito, todas as minhas agatuleias são dele, eu tenho também três terrestres dele, e tenho a minha Magic Cards, que desde que chegou, né, a Phalaenopsis Magic Cards, desde que chegou, ela não para de me dar flores. Aqui é uma outra Cateleia, eu tenho uma pequenininha, duas maiores, não, é, três maiores, todas do Lucas, e agora mais uma maior, não é a super, uma super grande, ela é média para grande. Talvez super bem embalado, foi enviado ontem, terça-feira, chegou hoje, quarta, lembrando que ele é de Assis, interior de São Paulo, e eu estou na capital de São Paulo. Vem via Mercado Livre, só que como eu já sou cliente, eu combino pelo WhatsApp, porque a primeira compra vocês não recebem do WhatsApp, nem nada, aí ele manda um papelzinho, e vocês ficam sabendo dos dados dele. É, para mim, o melhor vendedor que entrega via Mercado Livre, e não só via Mercado Livre, que ele entrega via Mercado Livre, mas ele é um excelente vendedor. Super prestativo, educado. Quando ele não tem uma planta, ele vê se consegue, claro que nem sempre é possível, porque tem épocas, né, para conseguir. Quando, assim que eu tirar ela daqui, eu vou molhar ela com vitamina B de bola, 10 gotas por litro, ou um comprimido que você corta e esmaga até virar pó por litro, vem super bem embalada, a caixa é firme, é do próprio Mercado Livre essa caixa, bem em papel, porque quando você manda a planta, você não manda em plástico, né, senão abafa mais. Olha que coisa linda. Linda, né? Eu vou, amanhã, eu vou postar o vídeo do replantio dela, lembrando que esse final de semana são só dois vídeos, eu costumo postar aos finais de semana, sexta, sábado e domingo, porém, eu só fiz para sábado e domingo. Então, assistam, curtam, se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificações para saberem de novos vídeos, comentem e façam perguntas sobre o meu cultivo de apartamento, alguma coisa que eu não comentei no vídeo, que daí eu consigo responder. Se não, aí eu vou comentar, dar uma assistida no vídeo, com atenção, que eu já respondi a sua pergunta. Porque tem muitas pessoas que não assistem o vídeo por completo, daí ficam com dúvida, sendo que a dúvida já foi respondida. Essa daqui, eu cultivo em apartamento, eu não tenho sombrite, gente, não tenho. Então, como é que eu faço? Eu verifico o ambiente, eu tenho que adaptar o ambiente para oferecer o que ela precisa. É importante vocês saberem o que a planta precisa antes de sair cultivando. Se eu for cultivar planta que gosta de 35 graus, aqui não vai dar? Eu tem meio com rosas no deserto, né? Elas precisam de sol pleno, mais de 20 graus. Aqui em São Paulo, o mais de 20 graus não é uma realidade eterna. Até no verão fica menos de 20 graus. Então, o nome dessa é Orquidácea Primeiro Amor. Na capa de vídeo, eu vou colocar a foto dela para vocês verem. Eu não sei ainda, não decidi se vai ser na capa de vídeo de hoje ou no de amanhã. Aí vocês vão descobrir assim que soltar o vídeo. As raízes dela estão ótimas, ela está enorme. Olha a quantidade de bulbos. Olha a quantidade de raízes. Eu vou replantar num vazinho, cuia fundo, 23 de largura. Esse aqui é um vaso estilo violeta, mas não chega a ser... Eu acho que não é 15, mas é equivalente ao 15 de largura. O que é melhor quando é mais baixo, assim, para a Orquídea. E ela vai ser replantada. Como é que eu cultivo ela? Aqui faz no máximo 32 graus no verão. Esse verão nem tem chegado a isso. Demorou até a afirmar o tempo do verão. Está fazendo... Eu moro numa região mais fresca da capital de São Paulo, Zona Sul. É uma área mais arborizada. Tem feito até uns 29 graus. Então, aqui, eu tenho o sol que bate mais, que invade o apartamento no outono, no inverno, início da primavera. Aí, o sol vai ficando cada vez mais reto e ele não vai deitando e invadindo dentro do apartamento. Aí, eu fico com o sol numa parte e não em tudo que ele ficaria. Tanto que o chão da minha sala é queimado, a madeira. Por quê? Porque bate muito sol. Aí, eu sei, é o sol mais quente, né, no verão. Então, eu poupo as minhas plantas que precisam de um sol menos agressivo. E como eu não controlo o número de horas que entra, eu tenho que saber. Então, conheça o seu ambiente. Eu sei, por exemplo, que contra a parede que ela vai ficar, na época de mais sol entrando, ela vai queimar se eu exagerar no tempo de sol. Que daí vai ser o dia inteiro, praticamente. Com alguns momentos de pausa de sol, que é no horário mais quente. Dei sorte com isso. Mas, o que eu faço? Eu penduro ela e na frente dela tem outra que é de sol pleno. Que dá uma filtrada no sol dela. Aí, eu tenho que verificar a umidade do ar. Se o sol já secou, pra regar de novo. Não pode ficar regando toda hora. Mas, ela também precisa da umidade, obviamente. Então, você pode, quando o ambiente está muito seco, ela não precisa de tanta umidade quanto uma falenopsis. E a umidade estimula na formação de novas raízes e folhas. Porém, ela precisa de uma certa umidade, de novo, pra formar novas raízes e folhas. Então, verifiquem o ambiente, se está muito seco, reguem paredes, vasos, muretas. É que eu moro em apartamento, tá? Com jardineira e um pouquinho de varanda, mas é estreita. Então, eu penduro muito no teto. Orquídeas gostam de ficar penduradas, hein? As de... As epífitas, que são as de árvores. Como eu lembrei, eu não lembrava da palavra árvore. Então, as que são epífitas gostam da umidade do ar, do que a chuva oferece. Os nutrientes mais elevados. As terrestres não nascem na terra, mas elas crescem no chão. Então, essas vão aceitar como, por exemplo, o mix de plantas como as orquídeas. O mix não é o adequado para as epífitas. Mas eu posso usar, se tiverem ainda bom, os pedacinhos, para uma planta terrestre, uma orquídea terrestre. E, às vezes, até as minhas próprias plantas. Quando eu quero deixar a terra, né? Terra preta mais leve, com pedaços maiores, eu posso usar também misturada. Tem que conhecer as plantas que vocês têm. Então, essa daqui, quando eu for replantar, eu vou provavelmente recolher, guardar o mix que tiver aqui dentro. Se tiver esfagno, eu jogo ele fora. E aproveito na minha Cymbidium. Eu soltei o vídeo no final de semana passado e eu estou completando o substrato com mais mix mix e carvão triturado, na medida que eu vou replantando. Aí, quando chegar na altura certa, eu paro e uso para as outras. Então, lembrando, o filtro de... Catleia é os 50%. Porém, aqui, as temperaturas máximas são de 32 graus. E eu conheço quem chega a 40 graus, onde elas moram, também colocam nos 50%. Uma curiosidade. Mesmo colocando esse sombrite, vocês têm também a distância da planta pendurada até o sombrite, tá? Quando está mais perto do sombrite, pega mais intensidade solar, mais calor. Aí, quanto mais baixo, mais aquele raio demora para chegar na planta. Então, também tem isso. Vocês colocam mais para cima as que precisam de mais luminosidade, as embaixo que precisam de menos. Mas, gente, do sombrite é bom deixar uma bela de uma distância. Que seja, não sei, 3 metros. Vocês vão ter que verificar a realidade de vocês. Por favor, não levem como regra absoluta. Porque se faz 40 graus, 30 graus, olha essa diferença de temperatura. Faz muita diferença para a planta. 3, 4 graus fazem diferença, tá? Então, tem o sombrite sim, mas tem as plantas. Então, eu posso usar a planta que gosta de sol pleno na frente. E lembrando, não deixa pegar o substrato dessas plantas nela. Porque elas não têm uma adaptação para minhoca ou insetos que circulariam no substrato das terrestres. Não é bom deixar muito perto das plantas, por exemplo, como rosas do deserto. Porque elas atraem rugões, coxonilhas. Aqui, no meu caso, muito mais do que as orquídeas. Então, se eu deixar muito perto, pode ser que passe para as orquídeas. E é um pesadelo, né? Tirar essas praguinhas. As minhas rosas do deserto ficam em vasos baixos, porém, com apoio, porque eu tenho também jardineira. Em jardineira eu tenho minhoca. As rosas do deserto também não gostam de minhoca. Então, eu tenho que ir conhecendo o ambiente e o que elas gostam. Mantenham pelo menos um palmo de distância entre uma e outra, para mais, para circular o ar. Então, elas gostam de ambiente adequado, que é circular, que bate sol sim. Porém, tem que ver o quanto tem que ser filtrado, quantas horas de sol bate na sua casa. Se for pegar o sol da manhã, tranquilo. Mas aqui, tranquilo, 32 graus. Não sei aí se tiver 40 de máxima. Então, por exemplo, você deixaria das 6 às 9, 10 da manhã, se você estiver pegando sol de 40 graus, talvez 10 já seja muito. Aqui, falenopsis, no lugar que eu deixo dentro de casa, com vidro e plantas penduradas, que dão uma certa filtrada. Eu deixo no outono e no inverno, que o sol já não é tão intenso. Amanhã inteira, até início da tarde, elas amam. Só que a minha realidade aqui. Então, por exemplo, o meu lírio da paz, ele filtra um vaso que eu tenho, que é o único que eu tenho em contato com o chão. Porém, o chão não é terra, é chão, é piso frio. E é só limpar, né? Pra não ter inseto, praga. Eu evito planta que atraia formigas. Eu tive uma época, um tempero, joguei fora, por causa das formigas. E é isso, gente. Então, local arejado, bem ventilado, vaso adequado, não muito grande, porque se ficar muito grande, não seca nunca o substrato. Um substrato que seque rápido, em até dois dias. E só aí vocês regam. A umidade do ar precisa existir, pra algumas orquídeas mais e pra outras menos, mas precisa ter pra estimular a formação de raízes e novas folhas, brotos. Que precisa ter saudar, elas estarem saudáveis nessa fase, pra depois darem flores e essas flores não serem abortadas pela planta por falta de energia. Então, vaso adequado, arejado, umidade adequada, rega apropriada. Não tem número de dias da semana que é adequado. Por quê? Porque pode variar durante o decorrer do ano. Se tem mais umidade no ar, se tem menos umidade, se tá quente, se não tá quente. Às vezes tá frio, mas tá muito seco, então vai regar quase tanto quanto no verão. Às vezes tá chovendo muito. Aqui não cai chuva diretamente nas plantas. São só algumas lotinhas quando tem vento. Então, assim, depende de se tá sendo regado pela chuva. Não vai regar, se tem chuva caindo. Se você tem chuva no seu ambiente, mais do que nunca, seu substrato tem que ser cair até dois dias. O substrato, pra ela, é mais seco do que pra uma falinopsis. Então, o que eu faço? Eu uso argila expandida. Vocês podem usar pedras naturais, brita, mas não muito pequenininha. E eu só coloco um pouquinho de carvão triturado em cima, porque o carvão estimula na absorção maior de nutrientes. É, que mais? Ela precisa de sol, sim. Sol da manhã, mais do que falinopsis. Pode ser mais pra manhã inteira do que uma falinopsis, que com duas horas de sol ela já tá feliz. Duas horas mais fraca. Tudo vai depender do seu ambiente, máxima de temperatura que faz aí. As orquídeas não gostam de temperaturas abaixo de zero, por exemplo, geadas, essas coisas, protege. Com plástico em volta. E vai vendo que vocês precisam fazer no ambiente de vocês. Não levem como regra o ambiente do próximo. Adaptem, verifiquem o que as pessoas que tem um ambiente similar ao seu fazem. E as pessoas que só falam do ambiente deles, que não pensam no ambiente dos outros, podem não tá dando uma informação adequada pro seu cultivo. E você vai se frustrar, tá bom? Então, mais uma catleia. Linda, maravilhosa. E vou colocar detalhes na descrição do vídeo. Não esqueçam de ler a descrição do vídeo. Eu sempre coloco os vídeos que eu recomendei, por exemplo. Vou recomendar pra vocês que assistam o vídeo do replantio de duas catleias em um vaso. E algum mais recente de falinopsis. Porque a da catleia eu não fiz o desplantio no vídeo. Porque senão ia ficar muito longo. Porque ele tinha muito esfagno e tava difícil de tirar. Já as falinopsis eu mostro desde o início. Desplantio e replantio. Eu vou usar a vitamina B. E vou usar os outros adubos que eu vou mostrar amanhã pra vocês. Curtam o vídeo? Ainda dá tempo. Obrigada, Lucas. Amei. Ó, Lucas do meu orquidário. 18996997449 E ele responde. Ele é super solícito, educado. Pode explicar como é que funciona, como faz. Manda link. Ele tem também muitos acessórios. Como potinho pra colocar adubo, vasos. Um monte de coisas. Explorem. Todas as opções a mais do vendedor nos anúncios dele. Tem muita coisa. E às vezes ele tem coisas que ele pode te vender que nem tem anunciado. Fiquem de olho. Às vezes quando é pouca quantidade, o vendedor tem pouca coisa. Nem vale a pena anunciar. Tá? Tchau. 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 Obrigado.